Tão bom dia, olha nossas tralhas aqui que a gente tá viajando, caralho Ê, olha como é que isso nóis tá, isso tem que aparecer no final Caralho Meu, vamos chapar de proibir Música E aí Olha não, Simone Olha não, Simone Olha não, Simone Fala aí a não, Simone Vou sair aqui, ó A fila do CS A fila do CS No bagulho, tio Como é que nós estamos no bagulho Eu vou sair aqui Você é um monte de coisa Eu vou sair aqui Um monte de coisa A vida A vida A vida A vida A vida A vida E aí 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 E aí